Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Estamos apresentando mais um hashtag seriado. E se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de nos deixar o seu like. Caso ainda não seja um dos nossos inscritos, aproveite agora para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá? E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos desenhar o molde de uma saia jeans em dois tamanhos. E para isso vamos precisar de uma folha de papel sulfite tamanho A4, dobrada ao meio em sua largura. Vamos ter um lado fechado e o lado aberto. Inicialmente, vamos desenhar um retângulo com 4,5 cm de largura por 17 cm de comprimento. Agora, faça as seguintes marcações. De cima para baixo, marque 2,5 cm e no ponto de 7 cm da sua régua. Faça essa mesma marcação no lado oposto e ligue os pontos com uma reta. Começando aqui nessa primeira linha, marque 0,5 cm a partir daqui para dentro. Repita esse mesmo ponto aqui e aqui. Ligue os três pontos com uma reta. Aqui na cabeceira do papel, marque 0,5 cm mais 0,5 cm mais 2 cm mais 1 cm. E aqui do lado, a partir dessa linha, marque para cima 1,5 cm. Esse ponto você vai ligar essa esquina aqui. Essa linha você vai ligar esse ponto aqui. E essa esquina aqui, você vai ligar esse ponto aqui. Aqui, esse pontinho, você vai ligar a esse aqui com uma curva para fazer o bolsinho da frente. Aqui, abaixo dessa linha, marque 0,5 cm. E aqui, a partir do lado dobrado, marque 1 cm para dentro. Ligue esse ponto com esse aqui. E depois, com esse aqui, para formar aquela parte interna do bolso. O nosso desenho está concluído. Até aqui, é a nossa saia mediana. E até aqui, será a nossa saia longa. Para o cós, você vai precisar de uma faixa com 17 cm de comprimento por 2 cm de largura. Esse tamanho serve para os dois tamanhos de saia. Caso você queira, a riata e bolsinhos na parte de trás, fica a seu critério. Vamos recortar. Esse é o desenho que vamos ter atrás da nossa saia. Caso você queira o desenho ao contrário, você mede 1,5 cm aqui no lado dobrado e liga ele à esquina do lado de cá. E na hora de recortar a sua saia, você dobra assim. Vamos abrir o nosso desenho e avivar a marquinha que deixamos aqui no lado de trás da saia. Vamos marcar o tamanho mediano. E vamos separar. Caso você queira o tamanho mediano, você vai cortar aqui e vai ter a parte mediana para desenhar da sainha. Caso você queira a saia inteira, você deixa todinho. A parte da frente, vamos abrir o bolso e recortar o excesso aqui da lateral. A parte interna do bolso, vamos desenhar em um papel separado. Que deve ficar mais ou menos assim. Música E aqui estão todas as partes da nossa saia A parte interna do nosso bolso deve ser desenhada quatro vezes Duas para o lado direito, duas para o lado esquerdo Sendo que duas serão no tecido e duas serão no TNT para fazer o acabamento do bolso A parte da frente deve ser desenhada duas vezes, lado direito e lado esquerdo Assim também a parte de trás E o cós deve ser desenhado apenas uma vez Quem não quiser ter esse trabalho todo, nosso desenho vai estar disponível aqui na descrição do vídeo Para você baixar e imprimir Aí aqui a gente tem a parte da frente A parte de trás A parte interna do bolso E o cós No próximo vídeo vamos aprender a costurar a saia longa Chegamos ao fim de mais um vídeo Esperamos que tenham curtido Brincando e aprendendo com Liz O seu apoio é muito importante para nós Por isso sempre estamos aguardando por suas mensagens Dúvidas, sugestões e elogios Queremos ver a sua arte Acesse o nosso Instagram Ou se preferir Acesse o nosso Facebook Um beijão para todos E até a próxima E até a próxima